A Páscoa está chegando. Se você quer apreciar um delicioso chocolate ou quer presentear alguém ou produzir o seu ovo da Páscoa, este é o lugar. A Docepan, né Rogério? Isso aí. A Docepan você encontra tudo para fazer o seu ovo de Páscoa. Muito bem. E se eu não sei fazer? A gente ensina. A Docepan proporciona cursos para que você aprenda a fazer o próprio ovo de Páscoa. Desde a embalagem ao chocolate, que é delicioso, você encontra aqui. Agora, se você quer comprar o chocolate pronto, tem também. Temos. Nós temos ovos a partir de 65 centavos na caixa. Para presentear aluno, né? Isso. E tem um chocolate especial, é o puríssimo. 100 gramas, ele sai a partir de R$ 2,49 na caixa. Olha só o preço espetacular. Aqui, olha, com 50 unidades. R$ 5,30. Muito bem. Por isso e muito mais, você tem que vir correndo aqui. Tem muitas opções para presentear e deixar a Páscoa mais gostosa, né? Isso mesmo. Qual que é o endereço? Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone? 3234-5100. Docepan? Uma delícia de loja. Com certeza. Vem correndo.